Mande notícias do mundo de lá, diz sim fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter pano Melhor ainda é poder voltar quando tremo Todos os dias ao vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e o sol olha, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois anos da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar 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 Todos os dias ao vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que vem, a vida se repete na estação Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vem e quer ficar Tem gente que vem e quer voltar, 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 tem gente que vem e Amém. Amém.